Acho que é, acho que é, acho que é, acho que é, formando. Boa, meu velho, beleza? Você é uma gaiola? Não, não, cuida minha mãe, uma vacinha, tá sem peru, é que eu tava, cuida minha mãe, assim que eu tô, cuida minha mãe, que isso, cara. Tchau, tchau.